Quer ganhar barraca de limonada grátis no Adopt Me? Deixe seu like e comente, eu quero! Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal E hoje pessoal, eu estou aqui para fazer um desafio muito legal Que vocês gostam muito O desafio é o seguinte galera Eu vou comprar várias barracas de limonada Sim, com Robux E eu vou depois no mapa que tem muita gente E eu vou dar barraca de limonada Para quem me encontrar no Adopt Me Olha só que legal Sim, eu vou dar a barraca de limonada para os inscritos Sem pedir nada em troca Olha só que maneiro Vai ser muito divertido E eu espero que vocês gostem pessoal É o seguinte, se você quer participar desses vídeos Aonde eu dou presentes Então, você precisa deixar o like Se inscrever no canal E você também precisa me seguir no Roblox Porque aí sempre que eu estiver jogando Vai aparecer para você E você vai conseguir aí me seguir, né? Beleza Então vamos lá gente Antes de eu comprar as barracas de limonada Eu vou aqui, ó E eu vou coletar o dinheiro da minha árvore Eu fiquei um dia inteiro sem mexer nela Quantos bucks que ela dá? Oito, gente! Ela só dá oito bucks Eu não sei se eu estou gostando dessa árvore de dinheiro Porque é meio que não serve para nada, galera Porque é muito pouquinho dinheiro Mas tudo bem Hoje nós não temos que gastar bucks, né? A gente tem que gastar com a barraquinha Então eu venho aqui na loja E eu vou comprar, ó Vou mostrar para vocês Eu vou comprar uma barraquinha Olha, tá no seu inventário Tá, não quero usar ele agora Vou comprar duas barraquinhas Ó, duas Já foram duas Três Olha só Quatro Oba Cinco E Seis Comprar logo! Será que vai bugar? Porque eu estou comprando muitas Comprar logo! Ai, meu Deus, gente Bugou Ai, falhou Tudo bem Deixa eu dar reset Vai que funciona Vai que funciona Vai que funciona Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vai que funciona Vamos ver, vamos ver, vamos ver Deixa eu tentar comprar agora Será que é porque eu estou comprando muitas? Ih, gente Eu acho que vai dar erro Eu acho que vai dar erro Ah, não Deu para comprar Deu para comprar Já foram quantas? Deixa eu ver Deixa eu ver Quantas já foram Uma é minha, gente Então, ó Uma, duas, três, quatro Opa Uma, duas, três Quatro, cinco Não Três Três Sete Não Três, três, seis É que eu contei a de baixo Eu tenho uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete Mas na verdade eu tenho seis Porque uma é minha Eu vou comprar até chegar até dez Então falta quatro Então vamos lá Vamos comprar mais outra Sete Oito Nove E agora Dez Comprei Comprei Então eu tenho aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Dez barraquinhas de limonada Para dar para os inscritos Que legal Vai ser muito demais Então eu vou entrar aqui agora Eu vou entrar aqui E eu vou pegar Vou sair, na verdade Eu não entrei em lugar nenhum Eu saí, né Então eu vou pegar aqui, ó O meu carrinho E eu vou lá Na cidade É onde tem muita gente E eu espero que dê certo Eu estou muito ansiosa Quem será que vão ser Os sorteados E eu vou pedir para a pessoa Mandar troca para mim, né Porque aí eu posso ver o meu Beleza, então galera Eu entrei aqui no mapa Que tem muita gente Vocês podem ver Que tem muita gente falando no mapa Pai, eu acho que já tem pessoas que perceberam que eu tô aqui, tá? Ninguém falou meu nome no chat ainda. Mas quando começa ela a mandar a solicitação de amizade, é porque as pessoas sabem que eu tô aqui no mapa e tentam entrar na minha casa e tudo mais. Só que, então, eu vou ter que pegar e eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair. Deixa eu ver se alguém falou comigo. Ju, falaram, falaram. Então eu vou correndo. Eu vou correndo lá pra cidade, tá? De noite. E eu vou começar a falar no chat, ó. Já ficou de dia, ainda bem, também. Eu vou começar a falar no chat que eu tô dando as barracas de limonada grátis. E quem quiser é só me encontrar em tal lugar que eu vou tá fazendo a troca, beleza? Deixa eu achar um lugar sem seu parquinho, porque eu sempre vou no parquinho, né? Então eu acho que eu vou lá na praia. Sim, que é um lugar novo aqui da Adopt Me. E eu vou lá porque eu vou começar a dar as barraquinhas pras pessoas. Então vamos indo, vamos indo, caminhando. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Vamos, 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 vamos. Chegamos! Então, beleza. Eu tô aqui, ó. Oi, gente! Quem quer ganhar barraca de limonada grátis? Estou dando. Me encontrem na praia. Quem quer barraca de limonada grátis? Me encontra na praia que eu estou dando. É só mandar o pedido de troca. Oi! Ela veio até mim, ela veio até mim. Me enviou a troca também, esse menino. Tá, primeiro vamos nessa aqui que enviou a troca. Vamos lá. Eu vou dar a barraquinha pra primeira pessoa, pra primeira pessoa. Aqui está meu lemonade stand. Eu espero que a pessoa aceite e ela vai me dar o coelho. Tudo bem, ela vai me dar o coelho, mas eu não quero nada em troca. Então é só isso que eu vou dar. Eu só vou dar a barraquinha. Eu só vou dar a barraquinha. Pronto! Olha só! Agora, as baixinhas dois me enviou um pedido de troca. Vamos lá, vamos lá. Barraquinha! Eu tenho mais oito para dar. Quem quiser, manda a troca. Aceitei, aceitei. Aceitei a próxima. Barraca de limonada grátis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me deram um canhão aqui e eu vou dar a barraquinha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, no final, vamos vender limonada todos juntos. Beleza, beleza, beleza. Agora é a Luísa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Vamos ver, vamos ver se ela vai aceitar a limonada. Lá, 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 lá. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Pronto! Agora é a Lola. Parabéns para quem já conseguiu. Eu adoro dar presentes para vocês. Vamos ver, vamos aceitar aqui a da Lola. E vamos dar a barraca para ela. E eu vou dar o presentinho junto. Eu vou dar esse negocinho, essa hélice junto. Eu vou dar essa hélice junto, porque eu acho muito legal. E eu acho muito legal que eles me dão presentes também. É muito fofo e eu adoro. E eu não estou vendo, tipo, gente, eu não estou vendo o chat. Quem mandar vai ganhar, entendeu? Quem mandar vai ganhar. Porque é mais fácil. Para não ficar aqui lá, você escolheu outra pessoa e não escolheu eu. É o pedido que vai chegar aqui e eu vou aceitar. Agora vamos para a Marte e Meio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Lá, 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 lá. Quem já ganhou? Super limonada grátis. Vamos ver, eu aceitei. Eu aceitei. Ih, ela vai me dar um pula-pula de banana. Muito legal. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Beleza. Rita, agora é a Rita. Vamos ver, Rita. Eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5 aqui para dar, hein. Tenho mais 4. Tenho mais 4. Aqui, 5 com essa aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não estou pedindo em trade. Só estou aceitando as que chegam. Vamos lá, agora é a Lindinha Forever 008. Ok, vamos seguir, vamos aqui, vamos aqui. Vamos lá. Vou ganhar o castor e mais uma hiena. Adoro, adoro meus inscritos, gente. Fofos, vocês são incríveis. Vamos lá. Não vou aceitar para ir na família, aceitar a troca. Agora é a Lele. Escrever errado ali, gente, fazer o quê, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, eu adoro esse balão de dragão. Eu acho ele muito fofo. E também vou ganhar o cachorrinho em troca. Que demais, que demais, que demais, que demais, que demais, que demais. Ganhou, sim, eu te dei. Para quem já ganhou, fica nos brinquedos. Vamos lá, vamos lá. Lulu, Lulu, Lulu. Ah, é a penúltima. É a penúltima. É a penúltima. Quem será que vai conseguir? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, 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 ai. Cinco, quatro, três, dois, um. Ok. A última. Quem será que vai ganhar? A última. Vamos ver. Essa menina já ganhou, gente. Por isso que eu vou negar. Agora é a Natinha. Vamos ver aqui. A última vai ser da Natinha, gente. A última vai ser da Natinha. Vamos ver aqui. Tã, 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 tã. Dois, três, dois, um. Aceitei. Yeee. Acabaram. Pessoal. Acabou. Quem ganhou, vamos vender juntos. Acabou, 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 acabou. Quem ganhou, vamos vender juntos. Eu vou vender aqui a minha limonada, ó. A minha limonada aqui sobrou. Pera. Não sobrou nenhuma. Não sobrou nenhuma. Eu dei todas, gente. Eu dei todas sem querer. Ai, meu Deus. Eu fiquei sem. Eu fiquei sem. Eu vou ter que comprar uma pra mim agora. Eu vou ter que comprar uma pra mim. Cadê? Aonde vende? Aonde que vende? Não adianta mandar troca porque eu não tenho mais. Essa é minha. Essa é minha. Ok. Incrível. Eu vou vender aqui a minha limonada. Vamos vender juntos. Vamos vender juntos. Eu tinha só dez, pessoal. As dez já foram. E essa é minha. Obrigada pela participação. Se não ganhou hoje, vai ter chance outro dia. Fofos. Fiquem me acompanhando. Vocês são muito importantes pra mim. E agora eu tô aqui vendendo minha limonada, pessoal. Todo mundo vendendo limonada junto. Olha só que legal. Eu adorei. Foi uma brincadeira muito divertida. E é isso, galera. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.